E aí pessoal, eu sou o Mickey. Bom, hoje eu vou estar ensinando aqui a fazer esses desenhos que eu vou estar passando aí na tela. Bom, por isso eu vou estar usando esses dois programas aqui. O Illustrator e o Paint Toolcer. Vocês encontram bem fácil pra baixar na internet, então só olhar aí no YouTube e procurar algum tutorial, tá? É bem simples baixar. A versão do Illustrator que eu vou estar usando aqui é o CC 2017, eu acho. Mas a versão não importa muito, então tá tranquilo. Bom, primeiro vocês vão abrir alguma foto aqui que vocês queiram. Por exemplo, essa daqui do TripHead. Então vocês abram aí a foto que vocês queiram desenhar, óbvio. Selecionam ela e vão aqui em Opacidade. Se essa daqui não estiver aparecendo, você vai aqui em Paint. No caso aqui tá Paint, vai tá em Ancestials aqui. Então é só vocês virem aqui em cima, clicar e colocar em Paint. Aqui já vai aparecer esse bagulho de Opacidade aqui. Então vocês virem aqui e coloquem em 70, tá bom? 70. E vai ficar assim. Eu bloqueei essa camada aqui. Criei uma nova. Pra bloquear é só você clicar aqui. Criar uma nova aí aqui. Então selecione aqui o retângulo. Retângulo não. Vai tá um retângulo na verdade. No de vocês. Então vocês selecionem e vem Eclipse, tá bom? Simples assim. Mudem as cores aqui pra preto, tá? As duas tem que tá em preto. Vocês criam. Só segurar aqui que vocês vão criar um Eclipse, tá? Tentem criar bem fininho assim. Só segurar e arrastar. Bom, fazendo isso vai ficar assim, tá? Vai ficar esse negócio aqui. Isso daqui vai ser o nosso pincel. Seleciona isso. Vocês vão vir aqui em New Brush. Coloca Art Brush, tá bom? Quando aparecer isso daqui. Só dá um OK aqui. OK aqui também. Aí vocês já podem deletar isso daqui. Selecionem o pincel aqui. E agora a gente vai começar a desenhar, tá bom? É só ir passando aqui que vocês vão ver que já tá o traço certinho aqui. Então. Aqui é pra diminuir o tamanho, tá bom? Então, bom. Aqui vocês vão começar a desenhar normalmente, tá? Só vocês irem passando aqui. Segurando e passando. Bem simples, tá? Não tem dificuldade nenhuma. E bom, como isso daqui é um desenho cheio de tatuagem, cheio de alguma coisa, eu recomendo vocês usarem bastante os tamanhos dos pincéis. Por exemplo, aqui um tamanho diferente e aqui outro, entendeu? Porque isso vai dar mais uma variedade no seu desenho e não vai ficar aquela coisa toda igual, entendeu? Então, nos detalhes aqui vocês deixam um tamanho menor. E... Nas coisas mais simples assim, vocês aumentam o tamanho, entre aspas, né? Mas nunca deixem nada exagerado, tá bom? Porque isso vai atrapalhar o seu desenho. Pra vocês verem como tá ficando, é só vocês desabilitarem a layer aqui debaixo da foto. Vai ficando assim, entendeu? O traço vai ficando bem certinho. Porque com esse brush que eu selecionei, que eu criei, que eu ensinei a vocês, eles meio que arrumam o traço já, então fica bem tranquilo. É bem desimpossível de você deixar o traço torto assim. É bem desimpossível de você deixar o traço torto assim. Bom, na parte da sobrancelha, eu recomendo vocês criarem outro pincel, tá bom? Só vim aqui do mesmo jeito, selecionar a cor aqui. Vim aqui e vem na Eclipse de novo. E vocês colocam muito fininho, tá? O mais fino que vocês conseguem. Deixa bem fininho mesmo. Cria assim, mesmo jeito. E brush, art brush. Pronto, só vim aqui selecionar. Por quê? Porque aqui ele vai ficar mais fino e vai ter um nível de detalhe maior, entendeu? Então, é melhor pra fazer tatuagens ou sobrancelha, tá? Então você seleciona, diminui aqui o tamanho e vai passando aqui. Só na parte do cabelo, vai ser bem complicado de fazer porque são muitos detalhes, né? Então, quanto maior o cabelo for, acho que mais complicado fica, né? Óbvio. Mas a parte do cabelo é essencial, tá? Você tem que deixar o mais fiel com a foto possível. Porque vai definir bastante. É uma característica bem importante do desenho. Pra se parecer com a pessoa, com a foto, etc. Sempre é importante você deixar bem parecido o cabelo. Se vocês erraram os traços, tipo, eu enrei um traço aqui, ó. Simples, tá? Ou você vem aqui e deleta. Ou você pode dar um Ctrl Z, né? Que bem mais simples. Mas eu vou só deletar aqui mesmo. Bom, pra arrumar as linhas, você vem aqui e seleciona a linha. Clica nela. E só arrasta aqui. Entendeu? Arrasta pro lado e pronto. Calma. E deixar o mais centralizado possível aqui com a imagem. Porque assim não vai ficar nenhum traço estranho, nem nada do tipo. Bom, essa parte da boca também é uma parte bem importante de vocês deixarem bem parecido com o desenho original. Com a foto original no caso. Porque é uma parte que define também bastante, né? Essas partes assim que caracterizam o rosto é sempre importante você deixar o mais fiel possível. Bom, lembrando que se vocês quiserem deixar qualquer sugestão de tutorial aí nos comentários, tá? É só falar que eu vou tentar trazer o máximo de tutorial possível. Então, podem comentar aí à vontade. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, só comentar aí. Que eu vou tentar ajudar todo mundo nos comentários também. A outra parte do desenho já tá praticamente pronta, né? Tá parecendo um vampiro, mas... Foda-se. A parte do beijo aqui é a mesma coisa. Tentem não exagerar tanto. Deixem também bem fiel a foto. Porque... É outra característica muito forte, né? Na pessoa. É outra жизнь... É outra parte do desenho. Tchau. Não acho que já tá bom assim, tá bem estranho né, no começo porque eu não adicionei praticamente nenhum detalhe, então tá muito estranho isso daqui. Sempre bom você adicionar esses detalhes de expressão facial, tá, porque isso daqui faz muita diferença. Isso é o que define bastante o gosto, então tente sempre não deixar isso daqui de fora, tá. Fora que deixa seu desenho muito mais detalhado, então é sempre muito importante vocês fazerem isso. É sempre importante nesses desenhos, você ter um mouse razoável também, porque caso você não tenha a mesa digitalizadora no caso, o que vai fazer a diferença aqui é o seu mouse, porque se o seu mouse for ruim, o clique for ruim pra poder você fazer os traços, fica bem mais complicado de você desenhar né, então é sempre bom você não ter um tijolo no lugar do mouse, porque sempre vai dificultar bastante né, então tenha pelo menos um mouse razoável nisso. Na parte do cabelo aqui vocês, dependendo do cabelo né, por exemplo, esse daqui ele é bastante exagerado, então nessas partes daqui eu vou usar um pincel bem fino pra fazer todos esses detalhes aqui, então mas é claro que isso varia do cabelo pro cabelo, então esse cabelo aqui, ele com um cabelo mais detalhado eu vou fazendo assim pra ficar um negócio meio bagunçado entendeu, porque pode perceber que o cabelo não é muito uniforme, ele é bem bagunçado. acho que fica melhor, é sempre bom vocês deixarem nessas partes aqui, por exemplo, nos dreads, se você tiver fazendo o desenho que tem dreads, por exemplo, deixar o pincel bem mais grosso, porque ele vai dar um destaque a mais no cabelo, então acredito que fica bem melhor assim. Olha só como tá ficando, já tá aparecendo mais né, com... o triphead eu tô em dúvida se eu vou deixar o olho branco mesmo, se eu vou colocar o olho com cores, eu não sei mas é como eu tô falando né, você tem que usar bastante criatividade pra poder fazer isso acho que a criatividade é a base de tudo em questão de design né, de desenho entendeu você sempre tem que inovar, tem que fazer coisa diferente né, e não sempre ficar no mesmo porque isso meio que consome o seu desenho então é sempre você tentar fazer estilos diferentes e nunca ficar no mesmo, porque vai se repetindo vai ficando algo meio padrão demais entendeu todos os desenhos que você faz fica a mesma coisa, bem isolado tentei sempre colocar alguma coisa a mais por exemplo, aqui eu poderia fazer o corpo dele todo né, mas aqui eu só vou fazer tipo a corrente dele então em outro desenho eu já posso tentar fazer o corpo tudo então acho que só isso já vai diferenciando o seu desenho fora que você também pode usar o photoshop pra poder colocar mais difícil né colocar mais difícil né e aí 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 e agora sim já tá se parecendo mais com com a foto em si já tá ficando algo bem próximo porque como eu falei o cabelo ele faz toda a diferença numa foto então tentem focar bastante no no cabelo então isso vai fazer bastante a diferença e aí 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 ele assim, só com a corrente dando esse detalhe assim, então acho que só falta mais alguns detalhes aqui, tipo a tatuagem daqui do lado e mais algumas ações que eu vou fazer no cabelo né, mas é sempre bom você tentar ser detalhista ao máximo porque na hora da pintura isso vai influenciar bastante né, porque se você deixar esse daqui sem muitos detalhes quando você for fazer a pintura isso vai ficar muito seco entendeu, não vai ter muito detalhamento então no produto final esse daqui vai ficar muito zoado, então é sempre bom você tentar deixar esses detalhes tipo, mesmo que quase que não dê pra perceber a diferença, é sempre tipo onde ele tá fazendo, tipo os fios do cabelo assim pra fora, coisas que tem na foto entendeu? Bom, o desenho já tá praticamente finalizado em questão dos traços né, agora a gente só vai precisar mesmo passar pro outro programa que é o Pente Tocei, bom pra quem não sabe tem como fazer pintura por aqui, talvez até muito mais detalhado do que pelo Pente Tocei né, porém eu prefiro fazer pelo Pente Tocei porque tem ferramentas que eu conheço há muito mais tempo e eu acho bem mais simples pra mim, então eu vou fazer pelo Pente Tocei que é um programa também super simples de vocês acharem na internet pra baixar, então você vem aqui tem File pra poder salvar, tem Export, Export Eyes e seleciona qualquer coisa aqui na sua hora de trabalho né, eu vou colocar aqui, claro, TripHead, coloca em PNG porque é uma qualidade melhor e ele já vai salvar sem fundo tá bom? isso daqui tudo vai ficar transparente, então vai melhorar muito o nosso desenho na parte da pintura, então deixa em PNG sempre, coloque em Export, deixa transparente aqui, aqui, na verdade, vou colocar em High aqui, fica uma qualidade melhor e dá um OK e pronto, seu desenho já vai tá salvo já, aonde você salvou, então agora vamos partir pra parte da pintura né, só você abrir aqui o Pente Tocei, meu já tá aberto, você vem em Arquivo, Abrir e abre a imagem que você quer, no caso tá aqui o nosso desenho, já tá aqui salvo os traços certinhos, bom eu recomendo vocês abrirem a foto original também pra poder vocês pegarem as cores certas né, por exemplo o tom na pele, o tom do cabelo, tudo certo então, bom vamos lá, aqui você vai abrir a foto né, original então você com o botão direito vai selecionar alguma cor da foto aqui, aperta o botão direito aqui de cima da foto e você vai selecionar alguma cor, vou selecionar uma cor que fica mais parecida aqui, acho que aqui, e você altera as layers aqui, então só clicar aqui, essa daqui é a lei da foto e essa daqui é a lei dos traços né, só você clicar, bom eu vou tá usando aqui a ferramenta parte de varinha mágica tá bom, pra poder selecionar a foto melhor, pode perceber que vai ficar esses erros aqui, mas não se preocupe, isso daqui a gente vai arrumar depois, bom é só você clicar aqui tá, que você vai que você vai selecionar, vir aqui na varinha mágica e vai clicando aqui entendeu, em qualquer lugar da foto que você vai pintar, então esses roxos aqui que vai ficar, são as áreas que tá selecionado né, então tudo que ficar roxo, vem dizer, não sei se isso é um roxo, mas enfim, tudo que ficar nessa cor aqui, é porque tá selecionado e vai ser a área que você vai conseguir pintar, aqui de novo, voltando, sempre você vai pegar todos os detalhes aqui né, tente sempre pegar todos os detalhes, porque se alguma coisa aqui ficar branca, vai ficar bem zoado nessa imagem, outra opção pra selecionar também, é o selector, você vem aqui né, e vai estar aqui pra baixo, aqui ó, selector, você vai passando como se fosse um pincel, você seleciona e vai selecionando tudo aqui, bom, agora que eu selecionei, você vai criar uma nova camada aqui, vai colocar aqui pra baixo, só você clicar, tá, pra você fazer isso, ele vai estar aqui em cima, você clica e arrasta pra baixo bom, vamos aqui no lápis, essa opção aqui, se o seu tiver com outras opções, vocês deixam exatamente como tá aqui, tá bom, só vou mudar esse daqui pra cá, esse daqui é como se fosse a dureza do do traço, então, assim, cadê, assim vai ficar desse jeito, e assim vai ficar assim, então eu vou deixar a dureza aqui, então, vocês deixam exatamente como tá aqui no meu, tá, todas essas configurações, o tamanho você pode alterar pra o tamanho que for preciso, né, e bom, é só você ir passando aqui, clica e vai passando bom, já acabamos aqui essa parte do, da pintura facial, né, praticamente, e agora eu vou trabalhar com as sombras, tá, é sempre bom você adicionar muita sombra e muita luz aqui no desenho pra poder fazer realmente os efeitos, né, porque senão vai ficar uma coisa muito seca bom, eu não manjo muito de iluminação, tá, então eu vou fazer uma coisa bem simples mas é sempre bom você ter noção da perspectiva, né, de onde tá saindo a luz, de onde tá saindo a sombra mas eu não sou nenhum profissional, né, então eu meio que não agir bom, só você criar uma nova camada e passando aqui lembrando que eu já selecionei a cor, tá, só você selecionar aqui a cor da sombra que você quer ou você cria a sua própria cor aqui, mas eu vou selecionar da própria foto e clicar com o botão direito e passo e de novo eu vou tentar ser um pouco mais rápido para o tutorial não consumir muito tempo bom, eu acho que ficou muito escuro, então eu vou diminuir a opacidade aqui e uma opção que é muito importante no Paint to Say, que é um dos motivos de eu usar, é o blur porque isso daqui vai, você seleciona o blur aqui primeiro eu deixo as mesmas opções do meu aqui e vai passando aqui aqui ele vai borrar a sua sombra, né, então vai ficar bem melhor não vai ficar essa coisa seca, sei lá e para você deselecionar isso daqui, é só você vir aqui e clicar em fora de tudo que você selecionou, tá bom? e aí ele vai selecionar tudo bom, para fazer os detalhes de rules eu vou vir aqui, né, eu vou criar uma nova Linework, tá bom? do lado da nova camada então vocês clicam, vem aqui em curva coloca na cor branca seleciona esse tamanho aqui e vocês vão passando aqui do lado, tá? exatamente assim então na minha opinião eu acho que já tá bom acho que eu só vou diminuir um pouco a opacidade, né? deixa assim e vou mudar para luminosidade aqui pronto, já vai dar esse efeito aqui, né, de luz e você pode passar isso em todo local que você acha que deve ter luz, né? por exemplo aqui lembrando, né, sempre bom você ter noção, né, de onde vai ter luz, de onde vai ter sombra bom, para você meio que suavizar os seus traços aqui de luminosidade é só você vir aqui em impressão, tá bom? e você vem aqui no pontinho do seu traço e clica, né, nele e coloca para o lado, tá bom? para qualquer lado aqui para esse lado você aumenta, para esse lado você diminui, né, então simples assim bom, acho que já tá uma boa iluminação, né, então agora vocês podem perceber que o olho aqui tá na cor da pele então eu vim aqui na layer de cima, tá, no nosso traço vou selecionar o olho ali eu acho que é olha, sempre que que você for selecionar algo e selecionar tudo é porque você deixou alguma brechinha aqui, entendeu? então, caso você queira resolver isso você pode simplesmente selecionar o Selectal, né, e ir passando aqui ou você pode vir no lápis, colocar a cor preta diminuir o tamanho aqui e fechar isso daqui bem fininho, entendeu? para não atrapalhar muito o desenho e aí você já pode selecionar normalmente aqui, entendeu? simples assim coloca na cor branca porque senão quando você só vai, isso daqui vai tá transparente, tá, então coloca na cor branca mesmo nessas áreas assim que você quer deixar a cor branca sempre passe de novo porque senão quando você só vai ficar transparente toda vez que você só usar bom, agora eu vou trabalhar no beiço dele aqui, né vou voltar aqui para a nossa foto e vou selecionar uma cor aqui qualquer do beiço lembrança para selecionar a cor, botão direito em qualquer área aqui por exemplo, aqui eu seleciono alguma coisa, eu seleciono essa ponta, entendeu? e passando bom, lembrando que é importante você sempre criar várias layers aqui quando você for fazer quando você for pintar, né, em diversos lugares diferentes é sempre importante você criar layers novas porque caso você queira ocultar a layer depois vai terminar ocultando tudo então sempre crie diversas layers aqui para cada parte do corpo que você for pintar do corpo ou do rosto, né, tanto faz que você pode usar melhorias seu papel ou talvez ficar semelte se você tiver silenciado quando você quer dizer que você, seja, você pode usá-lo porque você não quer dizer que você, seja, você pode ter muito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto